Música Bom dia amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altvia TV da internet Estamos começando mais um Agropapo, seu talk show do agronegócio No Agropapo, enfim, você já sabe, você acompanha o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio Você fica por dentro das novidades do setor em relação, por exemplo, a política, economia, tecnologia, legislações, enfim, também outros assuntos correlados ao agro Afinal de contas, o agronegócio está presente em tudo no nosso dia a dia Então você acompanha também reportagens e entrevistas, por exemplo, sobre gastronomia, moda, entretenimento, turismo rural, saúde Enfim, saúde, agricultura e pecuária tem tudo a ver Bom, e nesta edição de hoje nós teremos aqui a participação mais que especial do Maurício Mendes O Maurício Mendes, ele é consultor em executivo, consultor no agronegócio de longa data Especialmente, por exemplo, na área de citricultura, marketing no agronegócio E o Maurício está aqui justamente para falar sobre esses dois assuntos e muito mais aí para levar conteúdo e conhecimento para você, web telespectador do Agropapo Maurício, é uma satisfação contar contigo aqui no programa Satisfação é minha, mano Muito bem, meu caro Vamos começar pelo começo Nessa semana, exatamente, você soltou aí um artigo justamente sobre um dos segmentos aí no qual você é especialista Sobre a citricultura Você também aí é consultor do GECOMSE, né? Que é o Grupo de Consultores em Citrus Eu gostaria que você pudesse pontuar aí os destaques desse artigo Como é que você avalia o segmento nesse momento Ao que parece justamente por uma questão aí de redução de oferta Então, temos um cenário um pouco melhor aí de preços no setor Como é que você avalia esse sentido, Maurício? Olha, exatamente, o que nós passamos A citricultura passou por três ou quatro anos bastante difíceis No que havia uma tendência de queda de consumo do suco em âmbito mundial E uma oferta ainda grande de laranja e também de suco nos estoques das indústrias Isso se inverteu A curva de consumo está sendo mais alta do que a de oferta E está coincidindo com a produção baixa no Brasil e também nos Estados Unidos Então, os preços para os produtores e também o preço do suco no mercado internacional Estão subindo, trazendo um alento para aqueles que conseguiram ficar no setor Que não foram muitos, mas que estão, então, com uma perspectiva boa E a gente já nota que os investimentos no setor já estão voltando Estão voltando Mas dentro do seu conteúdo, do seu diagnóstico, você vê isso como uma mudança conjuntural Ou tem características estruturais nesse sentido? Eu acho que tem características estruturais Porque, primeiro, porque os Estados Unidos estão com a situação A Flórida, especialmente, na produção, numa situação muito difícil Porque eles não estão conseguindo encontrar uma solução para o greening Que é uma doença que ataca os plumares da Flórida E lá a doença é muito mais grave, mais séria, mais difícil de ser controlada Do que aqui no Brasil Então o impacto para os Estados Unidos está maior Cria-se, assim, uma oportunidade que eu acho que é de médio e de longo prazo Para os cintricultores, para a cintricultura brasileira De se posicionarem de novo com uma liderança que deverá ser permanente Agora, essa questão aí da competição do suco de laranja Com outras bebidas que avançaram nos últimos anos Isotônicos, águas gaseificadas, enfim Como é que você avalia isso? O produto perdeu muito espaço? Consegue recuperar isso? Como é que você vê? De fato, perdeu E um dos grandes momentos para que isso acontecesse Foi a crise financeira mundial, 2008, 2009 Naquele momento, as pessoas fizeram economia E o suco de laranja é um produto premium É um produto destacado Que custa um pouco mais do que essas opções que você disse Então, diminuiu um pouco, sim, o consumo Principalmente nos países mais desenvolvidos Por outro lado, nos países de economia crescente Como China, Índia e o próprio Brasil O consumo tem aumentado Então, eu acho que isso vai trazer um equilíbrio E uma situação positiva mais permanente Tá, então vamos dizer assim que mercados emergentes Estão, de certo modo, compensando a retração que teve Nos mercados mais sofisticados, né? É, essa compensação ainda não é total Mas ela tem tendência a crescer E, junto-se a isso, é um trabalho de marketing Que a própria indústria está fazendo Talvez a Citus BR, aqui no Brasil Mas são várias entidades associadas nesse sentido De voltar a trazer para o mercado internacional Uma situação, um posicionamento do suco de laranja Para se diferenciar dessas outras bebidas Que são bebidas industrializadas Buscando justamente nesse posicionamento Não é nem um novo posicionamento É resgatar um posicionamento antigo No sentido de associar o suco A questão da saudabilidade, da saúde, né? Acho que esse é um ponto que é... É, é uma questão das duas coisas, né? Do prazer de beber o suco de laranja Que é realmente prazeroso E, agregado a isso, um alimento de excelente qualidade Esse artigo, Maurício, você escreveu aí Dentro aí já do seu novo guarda-chuva Vamos dizer assim Que é a tua consultoria Agriplane, né? Maurício, após muitos anos aí Trabalhar em grandes empresas do setor CEO da Informa FNP Também diretor da Agrotools Agora o Maurício está atuando aí justamente Sobre a guarda-chuva da sua consultoria Gostaria que você contasse um pouquinho dela, Maurício É, Agriplane, ela é uma consultoria Que eu já tinha até antes de entrar no FNP Durante um período a gente ficou totalmente envolvidos com a FNP E depois com a Agrotools E a gente retoma essa consultoria Num momento que eu acho muito especial Da minha carreira e também do agronegócio Onde você... Existe uma série de tecnologias Sendo trazidas E olhando para o agronegócio como uma oportunidade Sim Interessante, né? Seja de agricultura de precisão De softwares para gestão De monitoramento por imagens, etc E a gente o que faz na Agriplane? A gente traz e endereça toda essa tecnologia Mas trazendo de um ponto de vista de produção Do ponto de vista prático Perfeito De quem sempre esteve atuando em consultoria no campo E atendendo os mercados de uma forma geral Então o que a gente tenta fazer É exatamente esse link entre a tecnologia e a produção Que eu acho que aí é que... Que dá a liga da coisa Dá a liga Existem muitas tecnologias que são criadas por profissionais Que conhecem pouco do agronegócio Eu acho que esse depara A gente consegue fazer Fazer essa conexão aí Essa conexão da usabilidade Da praticidade E do porquê usar E como que isso agrega Essa tecnologia agrega De fato Para o desenvolvimento do agro No sentido principalmente de produtividade De eficiência De resultado E com sustentabilidade Legal, meu caro Bom, no final do programa Você deixa os contatos todos da Agriplane Mas a gente tem muito assunto aqui para conversar ainda A gente vai para o primeiro intervalo No segundo bloco Vamos falar da questão do marketing no agronegócio Que você também é um especialista E muito mais, ok? Nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo O seu talk show do agronegócio Aqui na Altevia TV da internet Relembrando, reiterando Se você quiser rever estes e outros programas Basta digitar Agropapo Lá na busca no YouTube Também não deixe de acompanhar Enfim a nossa fanpage Que é facebook.com.br Agropapo E também o nosso perfil no Twitter Arroba Agro Underline Papo O Agropapo também está no LinkedIn No Google Plus Google Mais e muito mais Bom, nós vamos ao primeiro intervalo E voltamos já já Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade Cenário Agro Revista eletrônica com reportagens Entrevistas e artigos sobre agricultura E as boas propostas para se produzir alimento Fibras e energia Com respeito ao meio ambiente E as pessoas que cultivam a terra Ou consomem seus produtos Cenário Agro O campo no seu dia a dia A população mundial tem crescido rapidamente E seguirá avançando nas próximas décadas De acordo com a Organização das Nações Unidas Para Alimentação e Agricultura Até 2050 Seremos 9,3 bilhões Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores Consciência e manejo integrado As modernas tecnologias A Andef protege a agricultura brasileira E defende essa causa Andef Acreditar é o nosso alimento Pecuarista Dobre seu lucro na seca Com o VMAX Virgínia Messina Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia E a Virgínia Messina na realidade tem que viabilizar Um sonho de mudança Da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco Então acho que a Virgínia Messina É uma tecnologia que veio para ficar Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia Com resultados fantásticos Não dá para deixar de utilizar Exija Virgínia Messina no mineral do seu rebanho VMAX Virgínia Messina A dose certa para produzir mais E voltamos com o Agropapo O seu talk show do agronegócio Aqui na Altevia TV da internet Enfim, você já sabe também O Agropapo tem dois propósitos Dois grandes objetivos Justamente ao mesmo tempo contar Para os tomadores de decisão do agronegócio Quais são as tendências de consumo hoje Que vem mudando cada vez mais Transformações aí Populacionais Enfim, avanço da urbanização E tudo isso Uma nova geração de consumidores Acendendo de uma maneira cada vez mais significativa Como por exemplo A geração dos milênios É completamente diferente O consumo dessa geração De outras gerações Enfim, o Agropapo tem esse objetivo Mostrar para os tomadores de decisão Do agronegócio Quais são as tendências de consumo E obviamente ao mesmo tempo Mostrar, contar quais são as especificidades As particularidades do campo Para as cidades Bom, e nesse nosso programa de hoje Vamos continuando aqui Essa edição especial Sobre citricultura Marketing no agronegócio Estamos aqui com um grande especialista Nesses dois temas Maurício Mendes Maurício, no primeiro bloco A gente falou bem Da questão da citricultura E você aí É um dos diretores De um grupo de consultores O GECONSE Gostaria que você pudesse contar O grupo que vem completando Agora em 20 anos O seu papel Do grupo Dentro do universo da citricultura É, o grupo ele foi criado Para, é um grupo de consultores Independentes Que trabalham com citricultura E a ideia de se criar o grupo Foi de tentar trazer informações E tecnologia de cada um deles Somos 18 Perfeito Para que a gente aprenda mutuamente Uns com os outros Então é um sistema, vamos dizer De associativismo entre profissionais E que tem o objetivo, claro De trazer tecnologia De levar tecnologia Para a citricultura Então nós temos lá Fito patologistas Temos gente especializada Em nutrição Em economia Da área citricultura E essas pessoas todas se conversam A gente se reúne mensalmente Fazemos os fóruns técnicos E temos parceiras Empresas que tem interesse Na citricultura Com quem a gente troca Tanto questões técnicas Como mercadológicas Sobre o setor É o primeiro grupo Acho que isso vale dizer Sim Primeiro grupo de consultores Que se reuniu Em torno de uma cultura De uma cultura Na citricultura tem mais dois grupos Café já tem grupos Soja tem grupos Algodão tem grupo Então isso foi uma inovação Que a gente trouxe aqui Para a agricultura brasileira Muito bem meu caro Bom no final você também Deixa aí os contatos Do grupo do Gcom Agora eu quero falar contigo Explorar aí o teu conhecimento Justamente na questão Do marketing no agronegócio Você enfim É professor aí Convidado também da SPM Agora vai estar Ministrando aulas aí Justamente no MBA Da Exalc De gestão de marketing no agronegócio E eu queria que você Pontuasse aí Com a tua experiência Trajetória no segmento No tema Como é que você avalia O marketing no agronegócio No Brasil nesse momento Qual é o estágio que você vê? Eu acho que evoluiu bastante O setor ainda é muito pouco Representado do ponto de vista Investimento em marketing Se a gente imaginar Que nós somos responsáveis Por 22% do PIB E o que a gente investe O setor investe Em publicidade Em marketing Ainda é muito pequeno É muito pequeno esse número Comparado a setores Como o varejo Indústria, etc Mas estamos evoluindo E o marketing Ronaldo Você falou aí rapidamente No início da sua fala A gente tem que imaginar o seguinte A agricultura e a pecuária Produzem para um consumidor Que está muito distante do campo Perfeito E esse consumidor É muito dinâmico Nas suas preferências Seus hábitos E mais Está mudando muito rapidamente Então hoje Essa geração milênio Ou mesmo gerações Mais antigas Mas que estão Em países mais desenvolvidos Tem uma solicitação Pelo alimento Que comem Pela roupa Que veste, etc É muito mais complexa Do que foi Há alguns anos atrás Então isso quer dizer o que O consumidor está mais preocupado Com a questão ambiental Ele está mais preocupado Em como Esse produto Foi produzido Do ponto de vista social Da questão indígena Todas as Da questão da água Do uso da água Todas essas questões Estão à frente Das prateleiras Quando alguém Vai comprar São atributos Hoje fundamentais Para a tomada de decisão Exatamente Não eram antigamente Mas hoje são Hoje são E o campo O produtor Precisa estar mais próximo Dessas necessidades A questão não é Você fazer um produto Com todo o acaboço Com toda a metodologia ambiental Porque uma trader Está te pedindo Está exigindo Aquilo não deve ser Uma obrigação Aquilo não deve ser Embora tenha custo Mas não deve ser Uma obrigação Do produtor E ele vai sentir Que isso não é Uma obrigação Na hora que ele Entender o contexto Perfeito O que ele está fazendo isso Então eu acho Que o marketing Do agronegócio Ele tem essa função De tentar levar O produtor Um pouco mais Deixá-lo mais próximo Dessa necessidade Do consumidor E é o que a gente Tenta fazer Até no âmbito Da BMRA Sim Da qual você foi Presidente também Da Associação Brasileira De Marketing Rural O Agronegócio Maurício Mendes Foi presidente lá também Isso E a gente então Trabalha todos esses temas Junto às empresas Que estão ligadas Ao setor E acho que isso Nesse ponto de vista A gente tem tido evolução Há um desafio justamente De educação Nesse sentido Para os dois lados De mostrar justamente Para o produtor rural Que importa cada vez mais O que o consumidor acha E ao mesmo tempo Também contar para o consumidor Como é que as coisas São feitas Acho que tem esse universo De aproximação As duas coisas mesmo Porque veja O que está acontecendo Hoje Na questão econômica Que está na mídia Toda hora Então o feijão é vilão O arroz agora O arroz é vilão A batata é vilão O tomate é vilão Quer dizer Por que isso está acontecendo Qual é a situação Do produtor Ontem eu estive Na região de Capão Bonito No sul do estado De São Paulo É um cenário Triste De geada E daquilo Daquilo foi queimado Tudo Teve gente ali Que estava para produzir Milho verde Para o São João E não conseguiu Porque queimou todo o milho Sim Então qual é a situação Que se encontra Qual é a realidade Do produtor E é preciso também O produtor Entender qual é A necessidade Do consumidor Eu costumo dizer Que consumidor E produtor Estão nas duas extremidades Dessa cadeia E embora sejam Os dois principais atores A gente Comunicadores Do lado do negócio E aí você também Representa bem Esse setor Precisa encontrar Mecanismo De aproximar Esses dois setores Um pouco mais Para um entender O outro Entendendo E nós estamos Na era Do entendimento Da comunicação Entendendo Esses dois segmentos Eles vão conseguir Produzir coisas melhores Do que a gente Tem feito Diminuir as assimetrias Entre os personagens Me conta uma coisa A gente falou Explorou essa questão Do marketing Produtor Consumidor No âmbito Vamos dizer assim Mais doméstico Conceitual Agora como é que você Avalia justamente O marketing Do produto Agrícola brasileiro Em relação ao exterior Nós somos Obviamente Grandes produtores De commodities Somos reconhecidos No mundo No planeta Justamente nesse sentido Mas a gente Tem um desafio Justamente de trabalhar Esse produto Agrícola De uma maneira De um valor Adicionado Maior E também mostrar Isso Construindo uma marca Brasil no mundo Falta isso Inclusive Na própria Nessa gestão Da BMRA Cujo presidente Agora é o Jorge Espanha Que é CEO Da Merial Nós temos conversado Sobre isso E eu acho Que essa marca Brasil Precisava ser Mais bem Trabalhada E não é só Trabalhar a marca Brasil Da commodity Da soja Mas tentar trabalhar Um pouco mais A questão Da commodity Diferenciada Do produto final Com marca E aí A questão É muito mais ampla Porque depende De uma série De políticas públicas Inclusive Façam Com que Essas commodities Sejam Trabalhadas Aqui Quer dizer É um negócio Que ainda Deveria Nos incomodar Mais do que incomoda A Alemanha Ser uma das maiores O café Por exemplo Não tem um pé Exportadores de café E não tem um pé De café A Itália Ser um grande Produtor De sapatos Com grife E não ter Couro suficiente Para isso Apenas um dado Se o Brasil Deixar de exportar Couro Wet blue Que é o couro Com uma Coro verde É um couro verde Quase nenhuma Nenhum trabalho De beneficiamento Se o Brasil Deixar de exportar Couro Não se produz Banco De couro No mundo Na Alemanha Por exemplo E nem sapato Na Itália Porque a importância Do Brasil Nesse mercado De couro É muito grande Tem um peso estratégico Grande Muito grande Por que não trazer Essas indústrias Para o Brasil De fazer com que o couro Saia de uma De uma dimensão De toneladas De couro Para uma dimensão De quilos De couro Trabalhado Obviamente Tem um jogo Político Comercial Claro Os países Também não vão Ceder isso De uma maneira Muito fácil Mas é preciso Começar com uma Pequena iniciativa Para ir avançando Quem sabe Essa nova gestão Da própria Ministério da Agricultura Como do Ministério Das Relações Exteriores Um cara como o Serra E o Blairo Que tem uma cabeça De mais empreendedor De mais estratégia Que comecem a ver Isso de novo Nós estamos ainda No tempo da lei Candir Que vale a pena Que vale mais a pena Exportar uma comódia Do que exportar Um produto Com valor agregado Porque senão A gente vai continuar O que Enfim Num estágio ainda Que ainda somos Comprados E não vendemos Exatamente Precisa quebrar Esse modelo Exatamente E o Brasil Tem uma oportunidade Espetacular Nesse setor Ronaldo Que é Nós somos Um grande player Na produção Em volume Podemos ser Um grande player Na produção Em valor agregado E mais do que isso Com qualidade ambiental Nenhum outro país Nenhum outro país Importante No âmbito Da produção De alimentos Tem a oportunidade Que o Brasil Tem De ainda ter Quase 70% Das reservas Naturais Podendo manter Essas reservas Através Do código Florestal Agora Então a gente Poderia ter Produtos Em volume Em qualidade E do ponto De sustentabilidade Como ninguém Sim Incorporar A questão ambiental Como um atributo Um diferencial De mercado Exato Acho que esse é um ponto Importante Muito bem Meu cara A gente está terminando O segundo bloco No terceiro bloco Eu quero explorar Uma nova iniciativa Também sua Na área de consultoria Para um país Importante Também no agronegócio Em alguns setores Lácteo Principalmente Tudo mais Como é que esse país Que é justamente A Nova Zelândia Está vendo o agronegócio Brasileiro Quais são as parcerias Que podem ser construídas Nesse sentido Ok Nós vamos a mais um intervalo Último intervalo Do Agropapo Desta edição Se você quiser rever Esta e outras edições Enfim Basta digitar Agropapo Lá na busca do Youtube Também não deixe De curtir a nossa fanpage Que é Facebook.com Barra Agropapo E também O nosso perfil no Twitter Arroba Agro Underline Papo Vamos ao intervalo E voltamos Já já É rapidinho Entenda Quão presente O campo está No cotidiano Da cidade Cenário Agro Revista eletrônica Com reportagens Entrevistas E artigos Sobre agricultura E as boas propostas Para se produzir Alimento Fibras E energia Com respeito Ao meio ambiente E as pessoas Que cultivam a terra Ou consomem seus produtos Cenário Agro O campo no seu dia a dia A população mundial Tem crescido rapidamente E seguirá avançando Nas próximas décadas De acordo com a Organização das Nações Unidas Para a Alimentação E Agricultura Até 2050 Seremos 9,3 bilhões Você sabe como vamos Conseguir alimentar Tanta gente? Entre outros fatores Consciência e manejo Integrado As modernas tecnologias A Andef Protege a agricultura Brasileira E defende essa causa Andef Acreditar É o nosso alimento Pecuarista Dobre seu lucro na seca Com o VMAX Virgínia Messina Veja o que especialistas Dizem sobre esta tecnologia E a Virgínia Messina Realmente tem Viabilizado Um sonho De mudança Da rentabilidade Dos pecuaristas Que participam conosco Então acho que a Virgínia Messina É uma tecnologia Que veio para ficar Nós já temos vários clientes Utilizando esta tecnologia Com resultados fantásticos Não dá para deixar de utilizar Exija Virgínia Messina No mineral do seu rebanho VMAX Virgínia Messina A dose certa Para produzir mais E voltamos com o Agropapo Seu talk show do agronegócio Aqui na Altivia TV da internet Nesta edição especial Sobre citricultura Mate no agronegócio Com um dos principais Especialistas Referência nesses dois temas Aqui no Brasil Justamente o Maurício Mendes Maurício Agora nesse terceiro e último bloco Eu quero que você possa falar Também de uma nova iniciativa tua Você está atuando Vamos dizer assim Na área de consultoria Do agronegócio Para as empresas Da Nova Zelândia Aqui no Brasil Conta isso para a gente A Nova Zelândia O que o país Tem a ensinar Ao nosso agronegócio E também o que eles estão De olho aqui Olha A Nova Zelândia Primeiro que ela tem Uma estrutura Um modelo De negócio Para os consulados Que já é diferenciado E é natural Em países que são Relativamente pequenos Tentarem se diferenciar Em algumas questões Uma delas é essa Que a gente Está participando A Nova Zelândia Ela tem alguns consulados Do mundo As principais cidades Do mundo Como São Paulo Na América do Sul Tem São Paulo E Santiago Mas eles tem Nova York Tem Londres Tóquio E etc Uma estrutura Empresarial Ao lado Junto do consulado Para atender As empresas Da Nova Zelândia Que querem ir Para esses países Uma espécie De adidos agrícolas Mas não são Só agrícolas São adidos De negócio Uma inteligência comercial Inteligência comercial Em todos os setores Então eles Têm uma figura Chamada Beachheads Que são Consultores Uma espécie de conselheiros Construtores Um em cada setor Importante Naquele país Então aqui no Brasil Tem um consultor Para telecomunicações Tem um cara Um advogado Para a área de tarifas Que é bem completada Bem complexa Tem uma pessoa Na área de construção civil Tem uma pessoa Na área industrial E tem uma pessoa Na área de agribusiness Que foi para isso Que eles me convidaram Então o que a gente faz O que esse time faz Quando alguma empresa Da Nova Zelândia Quer vir para o Brasil Se for na área de agronegócio Então eles me chamam E a gente ajuda Essa empresa A entender O cenário brasileiro Faz a articulação Como é que funciona A distribuição do produto Quem são os principais concorrentes Como que ele deveria entrar Quais são os canais De distribuição Que ele deveria atingir Que o Brasil Tem uma complexidade Totalmente diferente Da Nova Zelândia E o que as empresas Estão de olho Quais são os negócios Que estão Vamos dizer assim Acontecendo aí Entre o agronegócio brasileiro E Nova Zelândia Olha Eles são muito eficientes Em alguns temas Em alguns segmentos O primeiro É em lácteos Como você disse A Fonterra Que é uma cooperativa Da Nova Zelândia É a principal produtora De leite do mundo Individualmente Ela é por exemplo Aqui no Brasil Parceira da Nestlé Na DPA Por aí você vê O peso Então tudo Nessa área De laticínios Eles são muito bons De produção de leite A segunda área É na área de software Então eles têm Softwares Muito interessantes Para o setor agrícola Envolvendo Inclusive A área ambiental Então eles têm Um sistema Por exemplo Para medir A pegada De carbono Que uma determinada Atividade agrícola Tem Para apresentar Para apresentar Para o consumidor Final Lá na Europa Eles têm Uma série De áreas Também na área De automação Empresas Na área De automação De frigoríficos Perfeito Com a parte De robótica Tem também Algumas Algumas Empresas Na No setor De saúde Animal E na área De sementes De forrageiros Correto Algumas delas Já estão instaladas No Brasil Outras Querem se instalar E outras Estão ainda Aumentando Se consolidando No Brasil Uma outra área Importante É na área De genética Animal Tá Então Essas são As principais Os principais Segmentos Onde eles estão Buscando Parceiros No Brasil Parceiros Comerciais E em alguns casos Fazendo investimento Sozinhos Autônomos Dentro dessa questão Dessa esfera Assim mais qualitativa Como é que você Avalia O que o agronegócio Nova Zelândia Teria a ensinar Ao agronegócio brasileiro Eu acho que Pelas características Que a Nova Zelândia Tem Eles tem muito Para ensinar Para a gente Porque Essa fase Que nós vamos Estamos entrando No país Do agronegócio brasileiro Que é uma fase De tentar Crescer verticalmente E não Expansão de área Ou seja Aumentar a produtividade Em que a introdução Da tecnologia É um aspecto Importante Eles fazem isso Muito bem Eles tem Pouca área E a produtividade Deles Principalmente Na área pecuária É muito grande Então acho que Isso a gente Tem muito A aprender Com eles E além De outras áreas Como vinhos Eles tem Muito bons Tem variedades Interessantes De uva Então acho que Tem essa aproximação É uma aproximação Bastante interessante Nós estamos O Ronaldo ainda A propósito Na BMRA Montando um comitê Internacional Perfeito Esse comitê Vai falar Vai trazer Para um mesmo Fórum Consulados E câmaras De comércio exterior De países Que se relacionam Com a agricultura No Brasil Como a própria Nova Zelândia Chile Holanda França Para que Esses Representantes Conversem Sobre o marketing Do agronegócio Tá E com uma Primeira reunião Prevista Agora para setembro Em que Essas Questões Que as vezes Estão muito Isoladas Dentro do próprio País Sejam Tem um intercâmbio Tem um intercâmbio Entre empresas Brasileiras E empresas Desses países Legal meu caro Bom já é um jargão Aqui do Agropapo Que boa conversa Acaba passando Muito rápido Eu já quero Deixar o convite Aqui ao vivo Para você voltar Mais vezes Tem muitos assuntos Para a gente poder Estar explorando E agora no final Quero que você possa Deixar os contatos Tanto da Agriplanning Quanto também Do Gconce Por favor Ok Bom A Agriplanning É a melhor forma De acessar O nosso site Que é www.agriplanning.com.br E do Gconce www.geconce.com.br Muito bem meu caro Foi uma satisfação Contar contigo Aqui no Agropapo Enfim O convite já está feito Para voltar mais vezes Voltarei Muito bem E assim nós encerramos Esta edição do Agropapo Seu talk show Do agronegócio Aqui na Altivia TV da internet O Agropapo Que tem produção Direção e apresentação De Ronaldo Luiz Tem o apoio publicitário Da Associação Nacional De Defesa Vegetal Andef E também da Fairo Saúde Animal E a direção jornalística Da Altivia Do jornalista Alberto Duquete Assim encerramos esta edição Voltamos na próxima Um abraço E tchau, tchau Tchau